E bom pessoal, então, bom, como vocês estão? Bom, vamos então continuar então aqui com a nossa série GTA The Bar, Badov Gay Tony E vamos fazer aqui a missão In The Crossars Vixe, vá até o prédio e proteja o Timur Bom, então, vamos lá então Ah, sim Ai Vamos ver o que essa missão requer Aí, basicamente Vamos cuidar pra não bater Nossa, olha a ambulância andando na contramão, gente Que tosqueira Aqui Basicamente Isso daqui E agora você Virar as tés aqui Agora tu virar as tés aqui E aqui, daí É o prédio bem ali, ó Vamos ver o que vai, tá Ué Ah, tem snipers Ali, ó Ah, tem que matar uns snipers Nossa Tem um sniper ali Prof Prof Bom Bom Nossa, você não me lembrou o Max Pay Ó, tem que matar uns snipers Ó, tem um cara ali Bum Ih, um helicóptero E agora E agora fodeu E agora fodeu Ah, tem que matar uns snipers Ah, imbecil Bum Bum Meu Deus, meu Deus Granada, granada, granada Granada Agora a parada vai ficar séria Rua Não tem um Ai, Silos E assim Em Bum Ae toma aqui a gente pega munição O cara não morreu Nossa, essa foi quase Ae Tem um colete aqui, isso é ótimo Não vou pegar essa metralhadora aqui Ae 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 Agora Pega o carro Agora, agora é bem fácil Ae 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 Green Bridge é mesmo essa missão eu conheço muito bem são muito massa para você ter uma ideia espero que a gente consiga fazer ela de primeira missão muito massa e também um tanto quanto sem sentido nenhum uma missão muito viajada para você ter uma ideia são muito mais muito viajada você tem que roubar um vagão de trem imagine esse cara se tem cara mais chapado no g no GTA na verdade na timeline do GTA 4 em geral junto com as expansões esse é o cara esse é o esse e o sapato cara mais chapado de todos E aí mesmo deixa eu ver acho que eu vou fazer o seguinte eu desculpe fazer isso na frente de vocês mas mas essa missão é melhor fazer de dia mesmo se vocês acham que a isso conta os cheats do jogo esse trainer não o treino do game não conta dos cheats do game ou seja o o o os status que aquele número de status lá basicamente não conta para os cheats do game pegar um tempo mas não conta praticamente ou seja é bem e agora olha só agora você espera pelo trem e eu quero derrubar os em bico bom bom meu Deus que missão mais viajada essa daqui olha só tem helicóptero vim e ainda bem que a gente tem essa shotgun aqui que explode ou seja uma shotgun muito boa os carros você não precisa não precisa se preocupar bom 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 bem Bem! Nossa! Oh, os caras aqui! Eu estou destruindo você, m*********! Deixe-me abaixo! Bem, bem que a gente só tem essa arma aqui... Aqui... Aqui você tem que baixar a chave que vai ter um aniquilador... Tem esse aniquilador aqui... BOOM! É muito massa essa missão! Agora aqui você tem que agachar de novo... Olha, você tem que agachar de novo... Já vê só! Ou seja, essa missão é uma viagem drogada... Uma viagem mais drogada de todas! Opa! Gacha, 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 gacha... Senão você toma barra desses aniquiladores aqui... Vocês já... Eu já sabe, esses aniquiladores aparecem bem mais aqui nesse game... E agora, olha só! E agora... E aí... Que coisa! Aeeeee! Agora é o cara vem aqui no Skylift. Agora! agora é massa é um cara muito carismático mesmo é um cara muito carismático e agora enfim passamos a missão ou seja é uma missão bem fácil essa ou seja sem nenhum estresse mesmo então pessoal essa missão também ele pagou muito bem então eu vou ficando esse vídeo por aqui então espero que vocês tenham gostado até mais então fui e até a próxima tchau pessoal